Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bom dia a todos. Hoje eu já tô começando o vídeo já saindo aqui pra caminhar como eu. Deixa eu abrir aqui, porque senão vocês vão ficar no escuro. Como eu de costume, como eu ando pra caminhar, a gente tá sem açúcar. Então eu já tô saindo. Agora, porque eu vou somar seis e... seis e meia. Eu vou sair pra caminhar agora, ó. Tá bem cheio de neblina o tempo, ó. Porque hoje eu vou pra ser rock, né? Eu não tenho computação pra fazer. Aí eu vou precisar sair. Então eu vou fazer minha caminhada de manhã. Como vocês sabem, eu só vou fazer a minha caminhada todo dia. Alguns dias eu mostro pra vocês, outros não. Pessoal, já tô aqui em cima. Já aqui passando pela... Pela ponte aqui na linha do trem. E olha como tá o tempo aqui, ó. Tem bastante encerração hoje. Então aqui hoje o cuidado tem que ser redobrado, né? Que é horário de aula, né? Os carros tão vindo trazer as crianças pra escola ou o pessoal subindo trabalhar. E também por conta da acerração. Vou virar a câmera aqui só pra mostrar pra vocês de frente aqui como tá. Gente, olha isso. Olha só. Tá todo branco de serração. Gente, olha aqui, ó. Coruja. Olha, são duas corujas. Sempre é essa quando eu passo, agora hoje tem essa, ó. Gente, hoje não dá pra mostrar muita coisa aqui pra vocês, não. Porque, ó. Né? Agora eu já tô voltando. Né? Mas sem condições de mostrar alguma coisa aqui, ó. Ó. Nem dá pra ver. Só dá pra ver ali o cercado da... Onde eles colocam os bezerros. Porque pra frente, ó. Sem condições de ver nada. Mas é isso. Pessoal, eu já cheguei... Perdão. Da caminhada. E... Já tomei o meu banho. Aí eu vou começar a agilizar as coisas aqui. Eu preparei aqui o meu café, ó. É um pãozinho com... Com refeijão. O que não pode faltar, né? Uma churrinha de café. Cafézinho preto. Tô tentando parar, né? Porque o médico pediu pra parar. Mas... Ainda não consegui. Mas é isso. Então, eu vou tomar o meu café aqui. Aí eu vou tá... Agilizando as coisas. Porque eu vou ter que sair no ônibus de... Meio dia. Aí eu vou encontrar com o Bruno lá. Porque o ultrassom dele tá marcado pras... Se eu não me engano, né? Acho que pras três. Três e dez. Então, eu vou terminar de tomar o meu café aqui. E se eu conseguir mostrar mais alguma coisa pra vocês aqui em casa, eu mostro. Se não é... Eu mostro quando eu sair. E a próxima! Se inscreva no canal 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 Eu fui lá para ele fazer ultrassom A gente saiu de lá e eu fui na farmácia Eu já tinha ido primeiro para poder pedir para ele preparar Vou esperar uma hora, né? Mas graças a Deus está aqui O importante é que ficou pronto Aí eu acabei passando no supermercado Só para esperar dar o horário do ônibus, né? Aí eu comprei aqui esses dois presto-barba, né? Aí eu peguei aqui... Vou mostrar assim mesmo sem virar a câmera para vocês, ó Três miojos Peguei aqui esses dois pacotinhos de suco, né? Um de laranja com uma mão e um só de laranja E esse saquinho aqui para... Para colocar carne, né? Para separar a carne, ó Paguei lá na lojinha, ó Paguei lá na lojinha 1,99 Vem 15 saquinho Até 2 kg E comprei também esse pacote aqui, ó De... De soja, gente, ó Ele é proteína texturizada de soja Ele é rico em proteínas, rico em... Não É rico em fibras, rico em proteínas e ferro Ó O médico mandou eu ingerir soja, né? Então eu comprei esses dias Eu comprei o suco e hoje eu comprei a soja Que pode estar misturando ela junto com a carne moída Fazendo hambúrguer, pôr no molho do macarrão E assim por diante E aqui eu fiz esse copo de suco, né? De maracujá Porque eu comprei esse aqui também, ó Né? De polpa de maracujá Né? E aí eu fiz aquela jarrinha de suco E eu vou virar a câmera aqui Para mostrar para vocês Que eu já preparei a minha jantinha de hoje É simplesinha, gente Mas eu estou muito cansada Então foi o que eu consegui fazer hoje Porque amanhã eu vou trabalhar, né? E depois também, né? Graças a Deus Então eu estou bem cansada hoje Porque eu saí de casa, gente Era onze horas da manhã E acabei chegando aqui em casa Cinco É... Praticamente seis horas, gente Uns dez para seis eu cheguei em casa Então eu fui direto Tomei um banho e fui direto Mexer com a janta Vou virar aqui e mostrar para vocês Bom, deixei até aqui em cima mesmo, ó Eu fiz um macarrão, né? Alho e óleo Só que eu coloquei um pouquinho de colorau Porque eu acabei colocando aqui, ó Da... A soja, gente, ó Eu deixei ela Uns dez minutos hidratando na... Na água E depois eu coloquei aqui, ó Porque ela fica igual carne moída, gente, ó E aqui está um feijãozinho, ó Eu cozinhei Depois que eu cheguei Cozinhei só um pouquinho de feijão Só um copo Aqui tem arroz, tá? E é pouquinho, mas é arroz da... De ontem Que eu acabei esquentando Eu não vou jogar fora E aqui, ó Tem um franguinho que eu fiz aqui dentro, ó Deixa eu ver se dá para vocês verem, ó Então essa vai ser a nossa jantinha de hoje, gente Bom, pessoal Então foi isso Né? O vídeo de hoje vai ser bem simplesinho para vocês E agora eu vou esperar o Bruno chegar Para a gente jantar Porque eu vim embora Né? Na frente Ele ficou para vir nesse outro ônibus Ele já deve estar chegando Aí eu vou esperar ele chegar Para a gente poder jantar Para eu poder descansar Porque amanhã começa tudo de novo, né? Às 5 da manhã Ele levanta para ir para a escola E eu já começo a adiantar minhas coisas aqui Para ele poder ir trabalhar Mas Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente Por mais simples que seja Não se esqueça de avaliar com aquele like E Se você é novo aqui no canal Ative o sininho das notificações E Um beijo no coração de todos Uma ótima noite Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau